Música Estamos de volta com você falando hoje sobre a unidade na igreja no corpo de Cristo A importância e o versículo 3 é muito tremendo de Filipenses 2 Ele fala assim, olha queridos, nada que vocês fizerem Não faça por rivalidade, não faça por ambição egoísta, não faça por partidarismo E nem por vanglória, por vaidade, por orgulho, mas faça por humildade E olha só o que ele faz aqui no próximo, no mesmo versículo, as palavras Considerando cada um os outros superiores a si mesmo Está aqui o segredo É sempre achar o outro melhor, o outro superior O outro mais capaz, o outro mais, sabe, sábio O outro mais inteligente, o outro mais, sabe, capacitado Achando o outro superior a nós mesmos Então a palavra forte hoje para nós Ele está dizendo que nós possamos então achar o próximo superior a mim mesmo Cada um considere o outro melhor Estimar, considerar E da onde nasce essa estima, essa consideração? No amor Por isso que segundo a Pedro, primeiro a Pedro 4, 8 Fala assim, entende amor intenso uns para com os outros Porque o amor cobre multidões de pecados É ali que a gente consegue essa unidade É ali que nós vamos conseguir, vamos viver em unidade É no amor, no amor sincero No amor que sabe humilhar No amor que sabe ceder No amor que sabe obedecer Ele está dizendo aqui para nós Que esse amor então Nada façais por esse espírito, essa contenda Mas considere o próximo, faça por humildade Considerando o outro maior, melhor do que si mesmo Amor te capacita O que? A esquecer a falha do próximo A aceitar o próximo A enxergar Enxergar o melhor que há do próximo Às vezes a gente só acha falha Difícil, né? Às vezes a gente só acha aquela pessoa errada Difícil, complicada Mas quando nós temos o olhar de Cristo Nós começamos a olhar aquela pessoa Com olhos diferentes Com o olhar de misericórdia Com o olhar de amor E aqui ele está falando dessa importância Considerai, né? De tal maneira Que a tua preocupação com o próximo Seja maior do que com você mesmo Que você venha proteger a reputação do teu irmão Mais do que a tua Isso aqui parece muito difícil, né? Mas é o que Deus quer de nós Que a gente venha olhar para o próximo Considerar ele E ele continua aqui E eu falei que o versículo chave era o 3 Mas não é só o 3, não É o versículo 5 também Porque o versículo 5 aqui É a chave da nossa vitória É a chave da igreja Diz assim No versículo 5 Tende em vós Em vocês mesmos O mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Ele está dizendo Tenha em você A mente de Cristo Porque o sentimento que ele tinha Vinha da mente dele Do coração dele Então está dizendo Se você quer ser um crente vitorioso Promover paz Unidade Crescimento Então tenha a mente De Jesus Em você Tenha a mente de Cristo Tenha em vós O mesmo sentimento Filipenses 2 5 Está aqui Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Aqui está a chave Para a nossa vitória Ter o mesmo sentimento Que Cristo tem A mente dele Porque você pode estar se perguntando agora Como é que eu posso vencer Essa atitude de egoísmo do meu coração Essa ambição egoísta Essa atitude de rivalidade Essa atitude de vanglória De vaidade De orgulho Como é que eu posso considerar o próximo Maior do que eu Melhor do que eu Como é que eu posso me importar mais com as coisas Com os problemas dos outros Do que com as minhas próprias coisas Sabe como? Está aqui a resposta Tendo a mente de Cristo Tende em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Está aqui a chave Está aqui a resposta A mente de Cristo em nós Faz vencer a nossa carne A nossa carnalidade Os nossos desejos carnais A vitória está nisto Ter a mente de Cristo Para vencer a carnalidade Vencer o meu eu E quando eu tenho a mente de Cristo Eu notei alguns pensamentos aqui Que eu acho que vale a pena a gente ler Na mente de Cristo Quando eu me torno como ele Tendo a mente dele Essa mente me faz Mais humilde Eu me humilho Ao invés De me exaltar De ter contendas De me Colocar em evidência De ter um espírito De rivalidade Quando eu tenho a mente de Cristo Essa mente me faz mais humilde Porque eu tenho a mente dele Na mente de Cristo Essa mente me faz mais generoso Ao invés de ganancioso Porque quando eu tenho a minha carnalidade Minha maneira de fazer E ser Eu sou ganancioso Mas com a mente de Cristo Eu aprendo a ser generoso Com a mente de Cristo Eu aprendo a humilhar Com a mente de Cristo Eu sou mais altruísta E menos egoísta Você está entendendo hoje A importância De nós revestirmos Desta Da mente De termos a essência de Cristo Na nossa vida Aprendemos na realidade A entendermos sobre a mente de Cristo Em um lugar E sabe qual é o seu lugar Que todos nós Temos que ir Visitar Não só visitar Estar É na cruz De Cristo Jesus É na cruz De Cristo Que eu Aprendo Que eu Me coloco Diante dele E é lá Que eu vou aprender Ter A mente De Cristo Somente Porque na cruz De Cristo Eu peguei Esse pensamento Não são meus Não vou ter aqui Sabe Não é minha honra Esse aqui Eu peguei de um livro Muito interessante E o autor Fala o seguinte Para nós Que na cruz De Cristo Ele deixou de lado A sua glória Ele foi para a cruz E quando ele foi para a cruz Ele não deixou A sua divindade Ele era Deus Mas ele abriu mão Dos seus privilégios E da glória De ser Deus Está aqui Filipenses Dá uma olhadinha No versículo 6 No versículo 7 Exaziou-se E se tornou um servo Então se na cruz Ele deixou de lado A sua glória Diante desta cruz Como é que eu posso Então buscar a glória E buscar a posição E buscar Então reconhecimento Se ele Se esvaziou De tudo isso Por que que eu Então tenho que estar cheio Se ele Esvaziou da sua glória Na cruz A cruz Para mim Então É lugar também De eu esvaziar Também De ser pequeno Esvaziar da minha glória Da minha posição Do meu querer Do meu orgulho Olha o que mais Diz aqui A palavra do Senhor Ele deixou de lado A sua glória Ele se humilhou Então como é que nós Podemos ser orgulhosos Quando nós chegamos A cruz de Cristo Nos ajoelhamos Como é que nós podemos Viver com essa Atitude de orgulho No nosso coração Se na cruz de Cristo Todo orgulho cai Não que Jesus Tivesse orgulho Não Mas Jesus Se tornou um servo Ele se humilhou E muitas vezes Nós somos Queremos ser tão grandes Tão importantes Ocupar primeiro lugar Sermos notados E percebidos E vistos Na igreja E fora dela E aqui ele está dizendo Na cruz Ele se torna um servo Então como é que eu posso Continuar Desejando Ter posição E ter Sabe Querer ser exaltado Se na cruz dele Ele tomou um lugar De servo Essa palavra é muito forte hoje Essa é a palavra do Senhor hoje Para os nossos corações Ele obedeceu Ele foi obediente Até a morte E morte De cruz Isso quer dizer Ele abriu mão Da sua glória Ele foi obediente Ele se tornou servo O que será de nós Então Se o próprio Deus Se o próprio Jesus Abriu mão De tudo Que ele tinha Da sua glória Se humilhou Obedeceu O que dirá de nós O que nós temos que fazer O que nós devemos Fazer É muito forte Nessa passagem Mas veja o que acontece Quando nós somos obedientes Quando nós nos humilhamos Quando nós nos rendemos Quando nós abrimos mão Da nossa carnalidade Quando nós Diz aqui a palavra de Deus Olhamos e consideramos o próximo Superior a nós mesmos Quando nós abrimos mão Do nosso orgulho Olha o que acontece aqui Aqui Claro que Jesus Não abriu mão de nada disso Porque ele não tinha isso Ele foi Sem pecado Não estamos comparando Nós com Jesus aqui E não é essa a intenção Porque Jesus Não é nós Amém Ele não é um ser carnal Ele foi perfeito Mas mesmo sendo perfeito Tendo tudo Glorioso Humilde Ele ainda se humilhou E obedeceu Pelo que Quando ele faz isso Deus o exalta Então nós podemos aprender o seguinte Que na exaltação Quando Deus exalta Sim, ele exalta Mas antes da exaltação É necessário A humilhação Para que Deus venha te exaltar Teremos que nos humilhar E aqui Nós vemos grande E vemos essa verdade forte Aqui no versículo 8 Assim mesmo se humilhou Tornando-se obediente Até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus O exaltou Sobre a maneira E lhe deu o nome E lhe deu o nome Que está acima De todos os nomes Porque Jesus se humilhou Deus O exaltou Uma igreja Onde há Humildade Obediências Obediência Onde há Servos Essa será Uma igreja Unida Uma igreja Que vai crescer Que vai dar frutos E que vai ser exaltada Por Deus Uma igreja Que Né Se une Uma igreja Que serve E uma igreja Unida Será muito Efetiva No seu serviço Para o reino Por isso que é importante Cada crente Cada um de nós Como servos de Cristo Lermos essa passagem Não somente Filipenses 1 Do versículo 1 Até o versículo 11 Mas lê também Colossenses 1 Coríntios 3 3 Tem outras passagens aqui Tiago capítulo 4 Do versículo 14 Ao 16 Lemos também aqui Deixa eu ver Gálatas capítulo 5 Do versículo 19 Ao 21 Mas não esquecendo aqui A chave da nossa vitória Está nesses dois versículos Nada façais Por partidarismo Ou vanglória Mas façais por humildade Considerando cada um Superior Melhor A si mesmo Não tenha cada um em vista O que é propriamente seu Senão cada qual O que é dos outros E o versículo 5 É a chave Tendo em voz O mesmo pensamento O mesmo sentimento A mesma mente Aquilo que houve Em Cristo Jesus Ter a mente De Cristo Ter a humildade De Cristo Ter um coração De cerco Um coração Obediente Esta é a palavra De Deus Hoje Para os nossos corações Deus tem falado comigo Está falando comigo E continuará falando Com todos nós Amém? É isso que Deus quer Para nós A solução está aqui Sabe? Aqui está um desafio Mas ao mesmo tempo Que tem um desafio Tem uma solução Tem versículos Que te respondem Que te mostram Que te ajudam Que te dão Aquilo que você precisa Para ser Esse crente fiel Fazer parte Do corpo de Cristo E fazer Com que o corpo Venha a crescer É Cristo que dá O crescimento Sim Mas a igreja Vai crescer Em unidade Quando nós aprendemos Abrir mão Do nosso orgulho Da nossa vanglória Do partidarismo E do orgulho Amém? Palavra de Deus Hoje Para os nossos Corações Nós vamos agora Para o nosso intervalo Tá bom? Nós vamos voltar com você Orando com você Daqui a pouco mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Para mim Tchau Tchau